Olá pessoal, vamos bater um papo rápido sobre qual é a melhor cidadania ou o melhor passaporte da América Latina. Depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras. Ou seja, você tirar uma segunda cidadania, você conseguir outras residências por domicílio, residência fiscal, você trocar sua residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos em outros países e por aí vai. Bom, hoje eu queria falar rapidamente com vocês, eu sei que é semana santa já, eu estou tentando fazer um vídeo rápido, eu não paro aqui de trabalhar, mas eu sei que aí o pessoal já vai tirar a sua folga, deve estar todo mundo viajando. Então eu só queria deixar um vídeo rápido aqui porque eu não quero deixar de postar. é algo que eu estou prevendo, tá? Eu quero deixar minha opinião, como sempre, minha opinião. E claro, eu quero a opinião de vocês aí nos comentários, porque como eu tinha visto a questão da Argentina bem antes, quando o Milley ganhou, eu até fiz uma aposta aqui online com o Rafael Escapela, acreditando realmente, apostando que o Milley ia ganhar e realmente ganhou. Ele não me pagou a aposta até hoje, né? Temos que conversar sobre isso, mas enfim. Eu estou vendo uma outra oportunidade, tá? E essa oportunidade é bem interessante porque esse país tem uma cidadania melhor, um passaporte melhor. Ele é um país mais desenvolvido que a Argentina, tá? Tem números melhores do que a Argentina. Pra mim, é um país que, em termos de geografia, ele é o mesmo nível da Argentina, porque eu gosto muito dos dois. Se você for parar pra pensar, eu for parar pra pensar, eu tenho dois países fora do país do Brasil que realmente me agradam. Assim, se você fosse pensar em termos de patriotismo, de gostar de quase tudo, né? Seria os Estados Unidos, né? Que é o país que mais me agrada, mais me agrada de todos, é os Estados Unidos, mais especificamente a Flórida. Eu teria que viver em outros estados pra ver a diferença, mas eu já viajei de carro mais de 22 estados, conheço 22 estados dos Estados Unidos. É um país incrível, pra mim é o melhor país do mundo. Mas se eu tivesse que escolher um outro país, mesmo já vivendo aqui no Panamá, isso aqui é o Panamá, mesmo tendo a residência do Uruguai, mesmo tendo a residência do Paraguai, se eu tivesse que escolher um outro país para morar de verdade, para viver, e para apostar que vai dar certo, eu escolheria um país que tem a melhor cidadania, o melhor passaporte da América Latina. Sabe qual é? O Chile, pessoal. E o Chile vai ter, eu acho que o mesmo tipo de eleição, a mesma coisa do que aconteceu na Argentina agora. Nós temos um presidente comunista, socialista, o Borek, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Argentina. Nós temos alguns candidatos, mas eu tenho um candidato que se destaca, que é o José Antônio Kast. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, eu gostaria de falar da consulta internacional, se você quiser ver o seu caso específico de diversos países, a gente pode ver qual que é o melhor para você. Venha a brasileiros sem fronteiras.com.br e eu gostaria de lembrar a vocês que eu vou estar no Brasil em junho, junho, no dia 17 e 18 em São Paulo, se você tem interesse em saber mais no primeiro lote, que é 50% de desconto no ingresso. Vai ser um evento que a gente vai fazer ali perto da Faria Lima, a gente não decidiu o hotel, mas se você tiver interesse em saber mais, entre aqui no site brasileiros sem fronteiras.com.br barra São Paulo, se inscreva que você vai ser o primeiro a receber informações do primeiro lote de 50% de desconto, ou em Porto Alegre 21 e 22 de junho, também vai ser ali no Moinhos de Vento. Então, a gente vai estar lá. Se você quiser saber mais, entre no site brasileiros sem fronteiras.com.br barra Porto Alegre, os dois links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Tá? Bom, José Antônio Cast, né, alemão, ele é considerado, né, claro, pela mídia extrema direita do Partido Republicano, perdeu a eleição passada, ele tem um podcast, ele tem um canal de YouTube, vamos ver aqui, vamos ver aqui, Cast. Vamos seguir ele, eu achei interessante que ele tem um podcast, né, achei bem interessante, e eu sugiro vocês a dar uma olhada no podcast dele, ele entrevista vários artistas, várias pessoas de lá e ele faz parte desse partido aqui, o Partido Republicano, que é contra aborto, que é ultraconservador, que é contra o casamento gay, a favor da economia social de mercado, liberdade de expressão, iniciativa privada, propriedade privada, são coisas que, obviamente, a esquerda é contra. Então, quando chega perto da eleição, e eleição vai ser em novembro do ano que vem, em dois mil e vinte e cinco, eu acho que as coisas vão esquentar e se for nessa tendência aí que está indo a América Latina, provavelmente o Chile vai se tornar uma ótima opção, por quê? Porque a Argentina pode se tornar uma opção saindo do buraco, imagina o Chile que é um dos melhores países da América Latina, e eu vou dizer para vocês que eu acho que é ainda o melhor país da América Latina, o que aconteceu com o Chile nesse período, foi que ali no governo Bachelet, e eu vou te dizer uma coisa, eu já fui para o Chile cinco vezes, e até para mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, aqui a gente está com o Elias Figueroa, em 2018, eu vou para o Chile desde 2006, pessoal, e aqui eu e minha esposa estamos com o Elias Figueroa, que é um amigo nosso da família, a gente é amigo da família deles, o Elias Figueroa é o maior jogador de futebol de todos os tempos do Chile, é uma das pessoas mais famosas do Chile, ele anda lá, ele chama mais atenção do que o Pelé chamava no Brasil, ele não consegue andar na rua, e aqui é a gente jantando lá, junto com esse aqui é o filho, é o filho dele, o Ricardo, a Andréa, que é a esposa dele brasileira, ela trabalhava junto comigo na minha imobiliária no Brasil, aqui é a filha deles, e é só para vocês verem que a gente tem uma ligação com o Chile, então para vocês terem uma noção, o Chile é um país que é de primeiro mundo praticamente, é o único país da América Latina que é de primeiro mundo, o Panamá tem um poder de compra o dobro do Brasil, o Chile é mais baixo, o poder de compra do Panamá aqui é 40 mil dólares, aqui no Chile é 29 mil, o do Brasil é 20, mas a questão é o seguinte, o Chile já é um país praticamente desenvolvido, o que aconteceu no governo Bachelet, que foi antes do Pinheira que faleceu agora, foi que e foi de 2015 ali, na época que eu estava lá, eu estava lá na Copa América que o Chile ganhou, passei um mês naquela Copa América lá, trabalhando na organização sem fins lucrativos Gol Iluminado do Elias Figueroa, é que eles permitiram imigrantes ilegais, a quantidade de imigrantes entrando no Chile foi muito grande para trabalhar nas pedreiras, nas minas, e teve muito haitiano, venezuelano, boliviano entrando, e essas pessoas foram trabalhar nas minas que eram empregos que os chilenos não queriam trabalhar, tá, por quê? Porque é um país com um nível social mais alto. O que aconteceu? Veio a pandemia, a pandemia praticamente botou essa gente toda na rua, aí criou as barracas na rua, e aí você sabe como é que é o governo de esquerda, né, deu benefício para essas pessoas, deu benefício para esses imigrantes, deu benefício para as barracas nas ruas, deu dinheiro para esse pessoal na rua, imigrante legal é melhor do que um cidadão, essas pessoas aí foram beneficiadas, assaltam pessoas na rua, usam drogas, então é aquele negócio que a gente sabe. Tendo um presidente de direita conservadora, obviamente isso daí vai mudar, tá, até porque é um país pequeno de 20 milhões de habitantes, que pode sim fazer com que as coisas mudem, tá, não é tão difícil como a Argentina, porque a Argentina está um caos, o Chile não é um caos, o Chile é um país desenvolvido, aqui vou mostrar para vocês, o lugar que eu gosto de ficar lá, aqui estão Antofagasta, Santiago, Santiago, Santiago é perto de Mendoza, que Mendoza é na Argentina, tá pessoal, Mendoza é aqui na Argentina, Santiago é só atravessando a cordilheira, e Santiago, ela é toda perto da cordilheira, e eu fico sempre nessa área aqui de cima, perto do shopping, esse aqui, Parque Arauco, esse shopping aqui, eu gosto de ficar nesses complexos aqui, tá, em Airbnb, também, a gente também fica normalmente, você vai indo até aqui a praia, tá, você vem aqui até a praia, tem a praia de Vinha de Umara, como se fosse Punta de Leste dos chilenos, eu acho melhor ainda do que Punta de Leste, porque tem até metrô, tá, mas a gente fica mais nessa região aqui de Concon, né, tem nessa duna aqui, a gente gosta de alugar nessa região aqui e ficar uns três dias, quatro dias, e a gente vai fazer isso provavelmente em julho, tá, e esperem que a gente vai trazer nossos serviços de residência, residência fiscal, abertura de empresas no Chile pra vocês, tá, com pessoas que a gente confia, cidadania também, mas enfim, é, pra vocês terem uma noção, é, é um país, é uma cidade de, se vocês virem aqui no Google Maps, ou vierem aqui no Google Maps, ou no, no Google Earth, e colocarem 3D, vocês vão ver como é organizado a cidade, tá, olha só, como ela é organizada, é, é, ela, é, tem túneis, highways, pra você, não seria highways nos Estados Unidos que você passa por cima, em Santiago, são túneis pra você passar com os carros, é uma coisa de louco, é de primeiro mundo, tá, tudo aqui, esse aqui é um dos maiores, um das maiores torres da América Latina, também, é, a gente fica sempre em Las Condes, né, mas enfim, é sensacional, tá, como que um brasileiro pode viver lá, brasileiro pode viver lá facilmente, tá, tem que fazer a residência, não pode mudar pra lá e depois fazer a residência, tem que, antes, hoje pode, tem que pedir a residência antes de ir pra lá, temporária, é, o brasileiro pode pedir a residência temporária de dois anos, mas primeiro, pelo Mercosum, você tem, é, um ano pra ficar lá, depois, renova pra residência provisória, aí você fica dois anos com a residência provisória, vira residente permanente, três anos de residente permanente, você pode pedir a cidadania, são cinco anos de residência, você pode pedir a cidadania depois, tá, e o que que essa cidadania, é, ela é relevante, tá, é um passaporte, é o melhor passaporte hoje, da América Latina, tá, eu coloquei aqui alguns passaportes, no Passport Index, aqui pra gente fazer a comparação, o Brasil, ele tem um dos melhores passaportes da América Latina, também, tá, ele tem 164 países, tá, é, de entrada, é, quanto ao Uruguai, 150, Paraguai 142, Panamá 137, e o Chile aqui 162, mas a diferença do Chile, é que, se vocês olharem aqui, ó, vamos olhar, Estados Unidos, o Brasil precisa de visto, visa required, Uruguai precisa de visto, Paraguai precisa de visto, Panamá precisa de visto, e Chile, ó, ETA, né, 90 dias, é como se fosse um passaporte europeu, e se vocês olharem aqui pra cima também, é a mesma coisa com o Canadá, visa required, visa required, visa required, ETA, né, deixa eu ver aqui, a questão do, México, né, por exemplo, o Brasil precisa de visa required pro México, Uruguai não precisa, Paraguai não precisa, Panamá não precisa, e o Chile tem o, também não precisa, tá, não precisa, simplesmente entrada, tá, Nova Zelândia, o Brasil tem o, o ETA, né, como o, o Chile também tem, aqui eu peguei mais as diferenças, tá, do, do, do passaporte, mas enfim, o passaporte do Chile você pode ter, a segunda cidadania, em 5 anos você tem a cidadania, mas o mais interessante, é que, quando você está vivendo lá, e a residência do Chile, a residência permanente, vai implicar que você viva lá, certo, é, quando você tira a residência, você é obrigado a viver lá, nos dois primeiros anos, se você não viver lá, você não vai tirar a residência permanente, tá, depois da residência permanente, se você não viver lá, você não vai tirar a cidadania, você tem que viver lá, é claro que se você tiver que viver em outro país, aí você vai poder viver em outro país, mas se você quiser contar tempo, você tem que viver lá, e, claro, se você vive lá, você vira um residente fiscal, o Chile, ele não é, de tributação territorial, ele é, tributação universal, como é o Brasil, porém, quando você está mudando para lá, eles te dão um tax holiday, o que é um tax holiday? os primeiros 3 anos, tá, você, não vai pagar imposto da sua renda estrangeira, e vai poder trazer o dinheiro para lá, certo, então o que que significa, você tem uma empresa em Bahamas, você tem uma empresa, é, no Panamá, você está faturando com essas empresas em outros países, você não vai pagar imposto no Chile, você vai pagar imposto somente da sua renda no Chile, certo, 3 anos, você pode, é, pedir para estender isso, tá, mas aí vai, vai depender da análise do, da Receita Federal de lá, certo, o interessante, é que você, em 3 anos, vivendo lá, mesmo que você tenha que pagar imposto mundial, depois dos 2 anos, você, simplesmente, pega a cidadania, e vaza, depois que você, pegar a cidadania, você não é mais obrigado a viver lá, para manter a cidadania, você tem a cidadania, acabou, você pode ir lá quando você quiser, ficar quanto tempo você quiser, desde que você não vire um residente fiscal, né, que não fique mais de 6 meses por ano, você tem o passaporte chileno, que é um dos melhores passaportes, da América Latina, é o melhor passaporte da América Latina, mas, você vai ter, a entrada nos Estados Unidos, principalmente, o mais interessante também, é que o passaporte, a cidadania chilena, tem o tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos, o visto é 2, ou seja, você coloca um comércio nos Estados Unidos, de mais ou menos, 100, 150 mil dólares, e você, pode viver nos Estados Unidos, sem green card, renovando sempre o visto, a cada 5 anos, também interessante, coisa que o Brasil não tem, certo, nem o Uruguai, Portugal conseguiu agora, então, uma cidadania da América Latina, linkada com o Mercosul, que você tem condições facilmente de conseguir, você vai ter direito a entrar nos Estados Unidos, sem visto, Canadá também, e, o mais importante, também você vai ter esse visto E2, outra coisa que é interessante, é que, digamos que você tenha um green card, que nem eu, e peça re-entry permit, para não viver nos Estados Unidos, mas manter o seu green card, e você queira viver no Chile, para conseguir, essa cidadania, você também pode, tá, você fica renovando o seu re-entry permit, hoje em dia, você pode conseguir de 2 anos para 5, ou de 2 anos renováveis a cada 1 ano, e você tem acordo de não-bitributação, Chile e Estados Unidos, coisa que o Brasil não tem, Uruguai não tem, Panamá não tem, Paraguai não tem, e o Chile tem, o que significa isso? se você tem o green card, ou se você é americano, já conseguiu a cidadania americana, você não vai pagar imposto de renda, o ganho de capital, tudo duas vezes, certo? Se você já paga os seus impostos nos Estados Unidos, se você tem a sua empresa nos Estados Unidos, e está vivendo no Chile, você vai pagar, continuar pagando os seus impostos nos Estados Unidos, e não vai pagar no Chile novamente, claro que você tem que ter o contador no Chile, tem que ter o contador nos Estados Unidos, para eles se conversarem, mas, vai ter essa parte de imposto territorial, por quê? Porque você vai estar pagando os seus impostos nos Estados Unidos, que eles são mundiais, como eu pago, e no Chile, você não vai estar pagando, porque você já pagou os dos Estados Unidos, então também, para quem tem green card, e para quem tem a cidadania americana, é show de bola, aí também tem que estudar outros países, países que tenham o acordo de não bitributação com o Chile, que tem vários países, para que você também possa ter a sua empresa no país, e você consiga não pagar impostos no Chile como territorial, além de ter os três primeiros anos como impostos territoriais. A única coisa que eu não gosto do Chile, é que ele tem certos impostos que são altos, por exemplo, o imposto de consumo é 19%, 19%, mas, é menos imposto do que no Uruguai, que é 22%, e claro, menos imposto no Brasil, que no Brasil é de 30%, 40%, a média, mas, aqui no Panamá é 7%, mas, lá retorna, o Chile tem uma infraestrutura muito melhor que o Panamá, tem uma infraestrutura muito boa, o povo educado, é um país praticamente de primeiro mundo, e, claro, o clima é sensacional, é claro que tem o frio, tem o inverno, tem estações de esqui, mas, assim, mesmo no verão, o clima é muito melhor, tá, você vai para as praias ali do Pacífico, ali na Vinha del Mar, que nem eu estava mostrando, com o Con, são praias, assim, lindíssimas, é como se fosse a Califórnia, é igual a Califórnia na realidade, é igual Los Angeles, é igual a Califórnia ali, aquela parte de São Francisco, lá para cima, então, é igual, tá, o clima é ameno, é perfeito, entendeu, então, quem quiser, tá, saber mais sobre o Chile, saber como ter a residência no Chile, e como chegar da residência até a cidadania, como abrir empresas lá, eles tem muitos, muitas vantagens para, para empresas de tecnologia, startups e etc, venha falar comigo, porque a gente está começando esse processo com o Chile, está começando a desbravar, está começando a entrar lá, e eu, em julho, vou estar lá, vou trazer os melhores advogados para vocês, porque eu não faço com qualquer um, tá, nós temos os melhores no Uruguai, ninguém é melhor do que a Brasileira Sem Fronteiras no Uruguai, no Paraguai também, aqui nem se fala, né, ninguém tem o pé aqui, eu assisto, né, os concorrentes, né, eu assisto, e eu acho engraçado, os concorrentes dizendo que, que fazem processos no Paraguai, não fazem, mentira, porque eles não estão aqui, tá, a gente sabe, quem é que está aqui, quem não tem, os concorrentes não estão aqui, e não estão no Uruguai, porque eles pedem para eu fazer o processo para eles, não estão aqui, eles estão no Paraguai, tá, a gente tem bastante concorrente no Paraguai, mas no Uruguai eles estão muito fraco, aqui no Panamá eles não estão, e nos Estados Unidos nem se fala, porque nos Estados Unidos é somente os advogados dos Estados Unidos que estão lá, tá, e alguns corretores que a gente sabe quem é, né, mas a gente tem também um dos melhores parceiros nossos, um dos melhores advogados que é o Daniel Toledo, vocês podem checar o canal dele, então, nós temos os melhores advogados, o nosso network mundial é sensacional, a gente não faz 170 países, a gente não faz 70 países que seja, a gente faz o que a gente sabe fazer, tá, o que a gente sabe se concentrar no nosso foco, que hoje é Uruguai, Paraguai, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, a gente faz Dubai também, tá, mas, é, meio com o pé atrás, tá bom, e vamos começar a fazer Chile, certo, a gente controla isso, a gente faz muito bem, o nosso foco é, pra empresários, tá, que realmente ganham, um certo, tem um certo poder aquisitivo alto, com certeza, e mais aposentados, tá, esse é o nosso foco, tá, isso é bom deixar claro aí, mas, venham conversar com a gente, venham, façam a consulta, vamos conversar, deixa eu entender o caso de vocês, e aí, a gente vai ajudar vocês, pro país certo, tá, é, e, se vocês quiserem assistir o nosso evento, que nós vamos falar, sobre a teoria das bandeiras, vai ter uma palestra, sobre a teoria das bandeiras, pra você entender o que é, diversificar mundialmente, tá, deixar um pouco, em cada país, aulas específicas, sobre Panamá, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, e, Chile, venha, no evento, demonstre o seu interesse, pra eu saber, que você está procurando isso, tanto em São Paulo, quanto em Porto Alegre, certo, então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, eu penso, muito, muito mesmo, em investir, numa cidadania como a do Chile, porque, se você é uma pessoa, que não consegue, a da Europa, olha, eu, não consigo alemã, né, porque a Alemanha, é de sacanagem, porque não ajuda, não deixa ninguém conseguir, é difícil conseguir a cidadania alemã, a italiana, talvez a minha esposa consiga, tá, que a italiana dá pra todo mundo, né, todo mundo consegue, a portuguesa, talvez, por parte de mãe, eu consiga, então, a gente vai estudar, essa parte, a gente vai, a parte de cidadania portuguesa, a gente oferece, e italiana, mas, se você não tem condição, de conseguir uma cidadania europeia, e não vá morar na Europa, é, se bem que a Espanha tem, um, rapidamente, em dois anos, você consegue, mas, você tem que pagar impostos absurdos, nesses dois anos, esse é o problema, é, eu acho que a do Chile, é bem interessante, tá, porque você vai pelo caminho do Mercosul, e logo você consegue, você tem esses três anos, de imposto territorial, você pode esticar, você tem, também, o, o tratado, de não habitação com alguns países, e depois que você conseguir a cidadania, tchau, né, você pode viver lá, ou não, você vai, vai indo pelo mundo, você tem um ótimo passaporte, beleza, pessoal, qualquer dúvida, escrevam aí no comentário, o que vocês acham, o que vocês pensam do Chile, eu acho que vai dar, cast, que ele vai ganhar, é, que a esquerda não vai continuar lá, já não gostaram lá do, da constituinte, já rechaçaram, não querem, essa nova, essa nova constituição, o, o chileiro, é um povo, conservador, tá, eles não são consumistas, comunistas, eles não são comunistas, eles não gostam disso, é um, é uma economia liberal, e é assim, que eles se transformaram, num dos melhores países da América Latina, certo, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, e até mais. E aí 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 E aí